Olá, bom dia! Bom dia aqui, eu de volta aqui, o pastor da Civan, ex-ca... Oh, agora sou o cabrador da Polícia Militar. É! Soube que tem uns policiais federal novos aqui em Palmas. Aí eu vim aqui, as viaturas vão ali, o pessoal da Recó ali, TV Anhanguera ali, filmando ali também, esparra a matéria. A minha amiga Ana Paula, sou fã da Ana Paula, repórter. O dia que eu terminar o EJA, fazer o EJA, terminar, eu quero me formar em jornalismo, fazer por correspondência, eu quero ser igual a Ana. A Ana é top, o meu sonho é ser igual a ela. Tá ali fazendo a matéria dela ali, ela tá lá, ela dá uma lua aí, ela... Ela é diferenciada, é repórter diferente. Ela é imparcial, ela é igual o juiz, quando se forma imparcial. Fala o que é correto, quem tiver direito ela fala, quem não tiver... Ela não tem negócio de coisa errada não! É por isso que eu quero ser um jornalista igual a ela. Eu vou fazer o curso de correspondência pelo IUB, Instituto Universal Brasileiro. Mas o que que acontece hoje? A Federal veio tomar café junto com o governador. O governador tentou se camuflar ali e ficar... Mudar de cor, porque ele é um camaleão branco. Tentou mudar de cor pra enganar a Federal, mas eles vieram mais rápido, botaram duas viaturas. Inclusive, lá o ministro já afastou ele por seis meses. Corrupção! Corrupção! Então, então tá aqui, nós estamos aqui, viu, direto de frente da casa do governador. Rapaz, eu pensei que ele tava vindo pegar o presidente da UAB, porque o presidente da UAB mora aqui também. Me assustei na hora, falei, Jesus! É, mora aqui também, o senhor sabia? Mora aqui o presidente da UAB. É, aquele que rouba também. Então, é, é, tá aí. Polícia Federal está aqui. Rapaz, é que vai dar fuxico hoje na piscina. O que vai dar de falatório na piscina hoje, falando da vida dele. Porque esse povo aqui, com certeza, não trabalha não. O povo que mora aqui, a maioria, deve ser tudo ilícito o que tem. É, tudo ilícito. Eu não dou conta de morar num lugar desse não, moço. Olha, rapaz, o governador disse que mora lá em cima, o último lá é ele. Ele vê tudo aqui embaixo. Ex-governador, foi afastado hoje, seis meses, tá afastado, corrupção. Corrupção de quê, pastor? Eu não tenho que falar direto, cobrado, sobre o delegado da Dracma, né, que foi afastado, que investiga os políticos corruptos, o vereador que roubou sete milhões, Major Negreiro, Rogério Freito e Folha. Pois é, a justiça mandou afastar, foi ele agora. E eles estavam atrapalhando o serviço da polícia. Então, caiu, caiu, a casa caiu pro camaleão federal. Rapaz, ô, viatura. Essa viatura não é rosa não, viu? A viatura não é rosa. Eu mando alguma camisa rosa. Rapaz, eu não posso nem falar. Eita. Então tá aí a polícia federal. Opa! E aí? Joia! Tá lá o pessoal lá em cima gritando lá, chamando nóis. Então tá aqui. A polícia federal tá ali. Rapaz, ele deve estar só naquele short, velho. Só tem um short azul, o governador. Então tá ali, ó. Lá em cima lá. Olá, olá. Aê! É isso aí, guerreiro! E aí? Como é que tá o vizinho aí do lado aí? É isso aí. Hoje vai ter fuxico na piscina. O pessoal tirando foto do nosso lá de cima lá. Então tá aí. Rapaz, eu vou ser sincero. Eu teria vergonha. Rapaz, é uma mancha que o caba não tira não. Ladrão. Ladrão. Até viado tira. Porque eu conheço ex-viado. Conheço. Mas ladrão é a mancha difícil demais. Jesus tinha 12 e um era ladrão. Essa mancha desse governo aqui do Tocantins não tira não. E nós temos que ficar de olho em quem vai assumir o lugar dele. Eu tô na cola. Não vou dar mole não. Pode ser quem for. Eu não vou dar mole. Eu vou consertar essa cidade. E vou consertar esse estado. Então tá aí. Os amigos da polícia federal vieram. Rapaz, cabo é cabo. Eu só fiz uma ligação. Ô policial federal. Eu sou o cabo Nelson Ivan. E tava resolvendo aí. Vieram prender o camaleão. Você vai ser preso, governador. Muita gente morreram aqui dentro dessa cidade. Por falta de um hospital de campanha. Então tá ali. O pessoal da TV Anianguera aí. Todo mundo aqui de prontidão. Será se ele sai algemado? Eu fiquei sabendo que ele vai sair algemado aqui. Vamos algemar ele aí. Vamos algemar ele aí. Então tá aí. Tá lá em cima o pessoal. O camaleão tá lá. Então estamos aqui. Rapaz, é um dia de muita alegria. Para o povo honesto. O povo de bem. O povo tem ali dois irmãos. E Aragua Sema. Que esperam o asfalto ali. Estão felizes com você. Agora o asfalto não sai mesmo. Porque ele falou que ia fazer. Até em três anos prometeu o asfalto ali. Então é isso aí. A corrupção tem que acabar. Tá aqui. Olha a polícia. Rapaz, tira a foto aí. Eu aqui encostar no carro da polícia federal. Então tá aí. É. Olha lá. Tá lá. Tá lá. Vamos sair com ele ali preso. Olha lá. Tem os policiais federal lá. Lá dentro lá. Lá dentro. O trem tá pegando fogo lá. Já havia o grito lá dentro. Rapaz, no tempo que eu era da polícia. Aí pegava logo. Já dava uns dois carfunéis neles logo. O cara abria logo lá dentro. Essa polícia federal é muito educada. Ah, hoje não pode mais não. E aí? Tudo bem? Hoje não pode mais não, tá? Então tá aí. Aí dá uma fuxicaiada na piscina hoje. O povo falando. Olha ali chegando um advogado ali. Tá ali um advogado. Então não adianta. Pode chamar advogado. Pode chamar quem quiser. Rapaz, é um dia de alegria pro povo perseguido. O povo injustiçado. O povo que tem sido humilhado. O povo que está nas filas do HGP. O povo que perdeu o parente do Covid. O povo que perdeu dinheiro aqui. Fecharam o comércio por causa desses imaginais. Eu vou tratar isso como imaginais. Dentro em breve vai ser a prefeitura, hein? Nós vamos aí também. Os amigos da federal já me falaram. Porque eu sou cabo aí. Cabo conversa a outro nível com o policial federal. É. E agora que eu tô terminando o EJA. Vou terminar meu segundo galpo com a correspondência. Aí que ninguém me segura mesmo. Ninguém vai me segurar. Então tá aí. Os amigos da imprensa. Tá ali os colegas. Eu digo colega sim. Mas eu ainda... Eu tô quase pegando a minha carteirinha. Que eu tô fazendo por correspondência. Eu vou fazendo o curso. Por correspondência. Tá ali nossa amiga Ana. A colega. Tá ali ela. Essa repórter ali. Eu tiro o chapéu pra ela. Tá lá. Tá lá. Ali é imparcial. Ali eu boto fé. Tá ali outros repórter ali. Tá ali. Então ali. O pessoal esperando a turma. Turma do bem. Isso aqui são os repórter do bem. Esses aqui são os repórter que não ganham dinheiro. Igual uns ganham aí. Pra só falar bem do governo. Pode observar que os outros não vão postar nada. É porque ganha do governo. Então tá aí. Rapaz. Então tá aí a polícia federal. Entrando. Tão entrando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Policial federal lá. Advogado correndo de um lado pro outro. É isso. Vai dar uma fuxicalhada hoje na... Vai dar uma fuxicalhada hoje. Opa! E aí? Vai dar uma fuxicalhada na piscina hoje. Falando dessa prisão. Do governador. E aí, rapaz. Então nós estamos aí ao vivo. Ao vivo. Quem não me segue aí no Instagram. Me segue lá. Pastor Nelson Ivan. Nós só temos 11 mil seguidores no Instagram. Nós queremos passar a senadora Cátia Abreu. Que tem 46 mil seguidores. Me segue lá. Me segue lá no Instagram. Me segue lá. É isso aí. Nós não vamos aceitar roubo no nosso país. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Não precisa roubar. Tem jeito sim. É isso aí, pessoal. Você que tá com grito engasgado na garganta. Igual eu há tantos anos sendo preso direto. Tá aí. Hoje caiu a casa do camaleão. Tentou mudar de cor. Tentou ficar verde. Tentou. Mas a Federal chegou primeiro. Chegou de madrugada. Pegou ele dormindo. Com certeza. Ficou. Tava fazendo a receita da melancia. Até hoje nunca deu conta de fazer frango na melancia. Mas eu fiz o camaleão na melancia. Aí a Federal pegou e vapo. Vapo. Pegou o cabra. É isso aí. E a cabra vai berrar. Bebe, bebe. Um abraço lá pro nosso amigo. É. Pastor Gustavo do Rio de Janeiro. Gus Cunha. Pai do Senhor Varão. Irmã Rosa Lima. Elvis Leno. Pai do Senhor. É isso aí. Vamos que vamos. Rapaz. Aí o Raíl está perguntando. Cadê o homem? O homem está escondido, moço. Escondido lá dentro. Então está vendo a cara dele com aquele short velho azul. Ele só tem um short azul. Vocês já notaram. É igual eu. Só tem uma camisa preta da patrulha. Ele só tem um short velho azul, rapaz. Um gongó. Lá no Maranhão diz gongó. Só tem um gongózinho velho azul. Olha lá. Olha lá. Os federalzones saindo. Não. Aí é os moradores. A federal saindo. O pessoal da federal saindo aí. É isso aí. Está saindo o pessoal da federal aí. Pessoal saindo agora. Cobertura aqui. Está aqui o pessoal. O delegado aqui. É isso aí. Estão de parabéns. Pelo trabalho de vocês aí. Está aí o governador. Parece que está preso ali também. Está aí. Rapaz. Estão levando até o short velho azul dele. Do camaleão. Está aí a policial federal saindo agora. Muito bem. Olha o carrão que estão levando junto aí. Tudo isso são coisas. O que for de propina que pegaram, estão pegando tudo. O que for de propina que pegaram, estão levando preso. Olha só o carrão. Olha. Os policial federal camaram. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. Dá um flaga. Então está aí. Levando o carro. O carro preso. Camaram. Com certeza é coisa de propina. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos compartilhar aí. Pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. É. Então. Federalzona saindo agora. Federal saiu agora. Deixa eu me ajeitar. Deixa eu me ajeitar. Deixa eu me ajeitar. Deixa eu me ajeitar. Deixa eu sair esses caras. A casa caiu, a casa caiu. Falei que ia perder, malandro. Opa! Falei que ia perder, malandro. Perder é o malandro. Achando que o crime não compensa. O crime não compensa. O camaleão acharam, levaram até a bermuda dele, que é a bermuda azul. Dizem que a coisa foi comprada e não pagou. Olha lá, federal, lá. Olha lá, federal, lá. Deixa eu mostrar pra vocês, lá. O crime não compensa. Aqui não adianta malandro vir de outros estados pra querer se criar aqui roubando, não. Olha a federal usando aí. Olha lá, levando os carros presos lá, ó. Tudo coisa de propina. Olha lá, o carrão preso lá, olha. Aquele carro lá. Olha aí, ó. Tudo coisa de propina, os carrões aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Estão prendendo os carros aí, a polícia federal. Tudo preso esses carros, aí. Propina, ó. Vou até requerer um desse aí pra mim. Me enfia aqui a fiel depositário. Camaruzão aí. Então é fácil, moço. É fácil os caras esbanjar com o dinheiro dos outros. O dinheiro da saúde, o dinheiro do esquema aí. Rapaz. É a área que mais o cara morre de câncer, os que roubam da saúde. Roubaram o plano de saúde aí, ó. Então tá aí. Chegou. A casa caiu, hein. Olha lá, os carrão lá. Tá sendo preso, ó. Estão levando os carros lá, ó. Tudo e um de propina. Olha lá. Federal levando aí, ó. Olha lá. Polícia federal. Essa polícia é diferenciada, menino. Rapaz, quando eu terminar meus estudos, eu quero fazer uma... Vou terminar o EJA. Estudo correspondência. E vou ser policial federal. Aço o capo. Só faço um curso por correspondência. Aí já entro na polícia federal. Essa polícia. Esse dia eu tava com raiva da federal. Agora não tô mais, não. Eu sou amigo de vocês, federal. Tá lá, ó. Olha lá os carrão preso lá. Olha as máquinas aí. Olha as máquinas aí. Olha as máquinas aí. Olha as máquinas. Olha as máquinas aí. Os carrão aí. Eita. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos compartilhar aí, gente. Vamos compartilhar. Vamos divulgar ao máximo aí. Tem que ajudar. Só eu aqui, quebrando a cara aqui. Bora, bora. Olha lá, olha lá. Olha lá os carrão lá. Os carrão preso aí, ó. Os carrão aí que foram tudo. De propina, ó. Os policial federal tão levando. A federal escoltando. Rapaz. Quanto que é um carro desse? Um Camaro desse? E aquele outro carro lá? Furça ninguém quer não, né? Nem Brasília, ré. Tem pra Brasília nova. Olha lá. E isso é responsabilidade do povo também, hein? Vocês não votaram nesse povo. Né? Vocês não votaram nesse povo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Policial federal. Bora compartilhar aí, gente. Vamos compartilhar o máximo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Os carros oriões de propina aí. Esses carros aí, ó. Escamaram e aquele carro. Não sei nem o nome daquele carro lá da frente, lá. Sendo escoltado aí. É, rapaz. O cara tem um nome de ladrão. Difícil, viu? Vamos compartilhar aí, galera. Vamos compartilhar aí, o máximo. Governador parece que ficou preso. Tá vendo o camburão aí. O governador tá no camburão. Aí, ó. Tá aí o carrão aí. Tá aí o carrão aí, ó. Tá aí o carrão aí, aí, ó. Os carros aqui tudo é... O federal tá conduzindo. Essas duas máquinas aí, ó. É, rapaz, faz demais. Querer fazer frango. Frango na melancia. Federal lá à frente, ó. Tá aí, ó. Olha aí. Frango na melancia. Frango... Dá pra não bater aí. Olha aí a federal aí. Olha aí o carrão na federal. É. Deixa eu chegar logo aqui na frente. Na federal. Bom que a federal é pertinho da polícia civil. Só deram um pulo aqui, ó. Vem se eles vão pra polícia federal. Acredito que estão vindo pra cá. Estão vindo ali atrás. Você pode olhar lá. Eles estão vindo lá atrás. Bandidos. Maginais. Ladrões. Corruptos. Aí. O crime não compensa. O crime não compensa. Vai ficar roubando aí. Fica roubando aí. Tá aí. Polícia federal. Tá lotado aí. Policiais. Aí. Polícia federal aí. Muitos agentes federais ali, ó. Então tá aí. Olha lá os carrão, hein. Os carrão aí. Não, não me liga não. Não me liga não, que eu tô ao vivo. Tá aí os policiais federais. Dois carros ali. Duas máquinas. Os carros apreendidos aí, ó. Um Camaro e o... Senão não dá aquele carro ali, ó. O delegado tá ali à frente ali, ó. Policial. Tem polícia demais, moço. Então tá aí, tá ali. E aí? Bom? Tá lá outra... Viatura lá. Da polícia federal. Tá ali os carrão ali. Os guerre... Bom? Os guerreiros ali da... Polícia civil. Então tá aí. Tá lá os guerreiros ali da polícia civil. Da polícia federal. Civil foi preso. Parece que até o chefão da polícia civil aí. Foi guardado hoje. Então, tá aí. Vamos compartilhar. Estamos aqui diante da polícia federal. Olha os carrão aí. Olha a máquina. Olha o carro. Olha o rapaz. É. Aí o pessoal vai guardar agora os carrão aí. Olha. Isso aqui é pouquinho propina. Isso aqui não é nada em vista das outras propinas. Então tá aí, pessoal. É muito roubo. Tem mais de 250 policiais federais aqui em Palmas. Tá aí. Tá ali. Vai trancar os carros aqui agora. Tá preso os carros. Com certeza deve ser oriundo de propina. Bom dia. Oriundo de propina, com certeza. Então tá aí. Olha aí o carrão aí. É, rapaz. O crime não compensa. O crime não compensa. Tá aí. Policial federal. Tá aí. Imprensa aqui. Os amigos da imprensa. Os colegas. Eu digo colega. Eu tô quase terminando meu eixo. Eu vou fazer um curso de jornalismo correspondência. Então já todo mundo reporta. Tá aí a polícia federal. Polícia federal. Tá aí. É isso aí. Não tá aí. Não tá aí. A gente faz quatro. A gente tem outro. Mais moço. Aí tá aí. Tá aí. O policial federal. Escarrão preso. Dois carrão aí. Preso. Tudo oriundo de propina. Tudo oriundo de propina. Então tá aí. Muitos federais. Muitos federais. Rapaz. Esses federais são estrategistas. Mas esses dias eu tava até com raiva deles. Assim que eles tinham se vendido também. É. Porque. Difícil demais. Mas ninguém tem nem quem acreditar. Só em Jesus mesmo. A gente tem que acreditar. Porque. Pão o policial federal. Agora eles vieram. Estamos vindo agora da casa do governador. Vamos compartilhar aí. Vamos marcar os amigos aí, gente. Vamos marcar. Vamos lá pro Instagram também. Me segue no Instagram. Pastor Delcivão. Quem não me segue ainda. Me segue lá no Instagram. Pastor Delcivão. Nós precisamos que você nos segue lá também. Pra ter o maior número de seguidores. Pra gente levar as notícias. Se não. Só eu gritando aqui. Só apanhando. É difícil, meu irmão. Então me segue lá. Estádio Tocantins, Roberto Val. Estádio Tocantins. Aqui em Palmas. Governador afastado. Corrupção. Olha. Olha a máquina aí. Olha o carrão aí. Olha o carrão aí. Tô de propina. Oriundo de propina. Olha. Olha aí o carrão aí. É. Parece um camaleão esse carro. Muito bonito o carro. Parece um camaleão. Esse carro aqui parece um camaleão, mano. Parece. Tem até as asinhas do lado. Olha o outro ali. A outra máquina ali. É. Rapaz. Tudo carro oriundo de... Pelo jeito de... Tirado vantagens aí indevidas. Por que a polícia ia trazer esses carros pra... Rapaz. A polícia federal não é igual a polícia civil não, rapaz. Tá lá. Tá lá. Tá ali os guerreiros ali. Os combatentes. É. Meu sonho de minha mãe era eu ser um policial federal. Mas... Eu não terminei o segundo grau. Então... Eu fui ser cabo da polícia. Mas é autoridade também. Então tá aí o policial. Vai sair agora. Tá ali. É, rapaz. Carro... Tá aí, ó. Ó o policial saindo aí, ó. Muito bem. Policial federal. Rapaz, eu vou voltar a acreditar na polícia federal. Eu não tava acreditando nele, não. Esse carro aí... Deve ter o nome nele bem aí, na frente aí, não, mano. O de lá é um camaro de cara, velho. Rapaz, aquele lá parece um camaleão. Um jaguar. Esse aqui é um jaguar. Jaguar. Ah, é mesmo, rapaz. Olha, esse aqui é um jaguar. Qual é o preço de um jaguar desse? Alguém pode puxar aí pra mim? 400 mil. 400 mil a 500 mil. Então tá aí. Tá aí o pessoal da polícia federal chegando. Muito malote. Muito malote chegando ali, ó. Então tem muitas provas ali, ó. Muitas provas chegando lá. Então tá aí. A cabra tava errando. Tem que prender mesmo. O marginal tem que tá aí preso. Viu? Tem que ir pra cadeia e pagar a pena lá. Tem que ser de 12 a 30 anos a cadeia pra bandido. Pra político bandido. Então tá aí. Não é justo. O povo tá sofrendo. Tá aí. Bom dia. Quem é o cidadão? Quem é o... O que tá indo aí? É o governador. Camaleão Branco. Ele tá sendo preso? É. Prendendo... Não, ele não veio porque ainda tem um foro privilegiadozinho. Mas já tá há seis meses afastado. O senhor é de onde? Não, o senhor é do Maranhão. Ah, do Maranhão. Daqui um dia... Eu sou do Maranhão, mas vim aqui pra um procedimento. Daqui um dia é lá. É daqui um dia é lá. O governador lá também vai ser preso. Não, mas eu vou de lá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ele já tava preso na cadeia. É verdade. Olha aí. Eu não vou nem mostrar o pessoal aqui. Tá ao vivo. O pessoal do Maranhão. Não, mas tudo bem, doutor. Então tá aí. Valeu, um abraço. Então tá aí. Polícia Federal ali. O trem tá forte ali. Tá lá o pessoal conversando. Montando as estratégias. É. Crime não compensa. É melhor viver com pouco. E com tranquilidade que viver com muito. Sem paz. O fim de ladrão é vergonha. O fim desses marginal é isso aí. Passar vergonha. Eu fui preso, mas é porque eu tava denunciando esses vagabundos e porque matei bandido. Não foi porque eu sou ladrão, não. Essa mancha eu não tenho, não. É duas manchas que eu não tenho. Ladrão e viado. Não tenho nada contra quem é viado, não. Eu achei corajoso o caba que deixa o caba afungar no cangote dele. Que eu não. Nem exame de próstata eu faço pra não deixar o caba mexer lá no negócio. No patrimônio. Que a honra do homem tá no forróscopel. E hoje é normal essa prática, velho. Vai tudo ir pro inferno se não se converter em vida. Então tá aí, ó. Polícia federal ali. Muitos policiais. Então tá aí. Não vou descansar, não. E quem entrar no lugar dele, eu tomo a cola de vocês. Quem entrar no lugar dele, que vai assumir agora, toma a cola. Qualquer coisinha errada de vocês, eu denuncio pra polícia federal. Porque agora eu sou cabo de novo. Tenho muita amizade com os policiais federal. Então nós vamos arrochar isso aqui. E a cabra vai berrar. Bebe, bebe. Olha a viatura. Se a pessoa fosse a viatura rosa, igual a polícia do Pará, botou a viatura rosa lá. Ia ficar muito bonito. Vocês, quem viu aí a viatura rosa do Pará? Aqui também vai ter a do outubro rosa da polícia federal. Vai nada. Aqui os cabos não aceitam, não. Os cabos aqui empinam aqui e falam. Aqui não vai, não, rapaz. Acabou. Aqui os cabos falam. Os cabos não deixam, não. Então tá aí. Tamo aqui de frente. Aqui a polícia federal. Polícia federal tá aqui. Ela deve ter aparecido advogado de tudo quanto é lado aí. Pra querer livrar o meliante. Tá ali os carrão que foram presos. Um Jaguar. Agora descobriu o nome do carro. Um Jaguar. E um camaleão. Ô, Camaro. Camaro, camaleão, tudo é a mesma coisa. Então tá aí. Camaro. Tudo carro preso. Polícia federal trouxe. Então tá aí. Eu posso cobrar, que eu sou cidadão. Eles têm o dever de fazer. Nós não vamos aceitar bandido aqui no Tocantins, não. Bandido aqui nós vamos tratar como bandido. É preso. Então tá aí. Se dependesse de mim, do cabo aqui, o senhor já tava, era preso, seu camaleão. Agora vamos chamar o senhor, dizer ou não. Porque o senhor não é mais de governador, o senhor é um pilantra. Raparigueiro, cachaceiro. Você tem que ter preso, safado. Camaleão branco. Você tem que ter preso, bandido. Você tem que ter preso. Imagina, você vai, você vai. O que vocês fizeram comigo, 151 dias preso, que vocês me manteram, vocês vão pagar. Eu tô orando. Só tem dois dias que eu botei o joelho no chão. É sete dias. Você vai ver o ribulício que vai dar dentro desse estado aqui. Vocês vão saber se Deus existe ou não, filho do satanás, filho do cão. Então tá aí. A polícia federal tá aqui. Prendeu um carro, prendeu um monte de coisa. Até o short dele, do governador. O short azul. Ele só usa aquele short. O bicho é tão mão de vaca, com tanto dinheiro que roubou. Só tem um short azul, véi. Só um short. Então tá aí a polícia federal trazendo mais outro carro preso aqui, ó. Ou não, isso aqui é do pessoal que trabalha. Ah, esse aí é um... É um bravo. Rapaz, será quanto que é um jaguado? Isso que faz em torno de 500 mil reais. É... Quantos que vão, pessoal? Vamos aumentar o número de seguidor aí. Isso aí, tá aí. Pessoal, os colegas da imprensa aqui, ó. Os amigos. Cinegrafistas. Trata o negócio sério, cinegrafistas. Aí... Tem que prender também o secretário de segurança pública. Tem que meter ele na cadeia. Tem que meter esses cabas na cadeia também. É... E os vereador, hein? Vereador Folha, Major Negueiro e Rogério Freire. Que roubou 7 milhões. E eles estão sentando em cima do processo. Agora vocês vão ver o processo andar rápido. O processo vai andar rápido agora. Porque não estavam sentados em cima do inquérito deles. Polícia Civil. Agora vamos ver agora. Se anda ou não anda. Então tá aí. A cabra vai berrar. A audiência tá boa. 460 pessoal ao vivo. E pra malhão. É... Olha o carro dele aí. Vai ser preso. Então tá aí. Vamos ver lá na BHC se ele vai ensinar. Então tá aí, pessoal. Qualquer momento eu volto ao vivo. Um abraço. Tamo junto aí. E a cabra vai berrar. Bebe bebe.